Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente, vereadora Jéssica Lima do Carmo. Cumprimento os novos senhores e senhoras vereadoras. Cumprimento a imprensa e a todo o povo de Birimbau que acompanha a sessão nesta manhã de quarta-feira. Quero mandar um abraço especial a seu badinho da Cajá, a dona Ana do Requeijão, a minha amiga Eliana Pintada, a Pia Mecânico, que eu sei que estão aí acompanhando as sessões. Retornando meus cumprimentos à imprensa, eu quero aqui registrar o programa de Renato Dantas, que foi apresentado na segunda-feira, com forte participação popular no que diz respeito a cobranças da população referente à iluminação pública. Durante toda a manhã, pessoas começam a se manifestar com relação a isso, vamos tratar um pouco adiante. Eu quero, de início aqui, manifestar o meu apoio às indicações que entram na casa no dia de hoje. Quero também aqui registrar o meu parecer favorável ao projeto de lei número 013, de 2023, que fala sobre a estruturação e funcionamento do Conselho Tutelar, que deu entrada nesta casa aqui com pedido de urgência, urgentíssima, por recomendação do Ministério Público da Bahia. E tem a nossa posição favorável ao projeto, inclusive, senhora presidente, também, a realização da sessão extraordinária para a votação. Eu tenho alguma experiência com isso. Eu trabalhei na implantação da última eleição unificada dos Conselhos Tutelares em Amélia Rodrigues. Na época, eu trabalhava na prefeitura de lá. Conheço a minuta do projeto e as adequações que foram feitas recentemente. E eu acho que, sem nenhum tipo de problema, podemos votar em sessão extraordinária. Senhoras e senhores vereadores, ao povo de Binibau também, que acompanha essa sessão, eu, na semana passada, eu saí dessa sessão aqui muito entristecido. Uma sensação de incapacidade muito grande por ser vereador aqui nesta casa. entraram alguns projetos de lei para votação, uma sequência de projetos no início do ano. E eu sabia, até que estava tramitando nessa casa, um pedido de suplementação. Um pedido de suplementação no valor de 50%, um percentual de 50%, equivalente a 85 milhões de reais. E, na semana passada, esse projeto foi votado aqui nessa casa em silêncio. Recentemente, nós adotamos, a senhora ex-presidente, vereadora Flávia, adotou o painel eletrônico para dar transparência aos atos, que, inclusive, senhora presidente atual, eu já recomendo a vossa excelência que busque uma forma de melhor utilizar o painel eletrônico para fim de leitura das matérias e da própria pauta. Porque eu acusava aqui anteriormente que vereadores votavam em projetos sem saber, mas votavam sem saber ou se passar diante do número de projetos que entravam na casa, pela leitura rápida por parte da presidência, e acabava se passando, votando os projetos de número 015, 017, 018, sem nem saber que estavam votando. A ex-presidente Flávia trouxe o painel eletrônico na perspectiva de a gente superar e dar transparência aos atos legislativos da Câmara Municipal. E, para minha surpresa, na sessão passada, foi votado um pedido de suplementação de 50%, equivalente a R$ 85 milhões. E aí nós temos a prefeita, Tânia Uchida, agora, com um orçamento anual na mão de R$ 170 milhões para gastar exatamente como ela quer. Isso é muito triste quando a gente avalia a nossa função de representantes populares do povo aqui dentro desta casa. Diante de um orçamento de R$ 170 milhões, que, de hoje, no dia 15 de março, eu digo aos senhores que, ao final do ano, estará superior a R$ 200 milhões arrecadados pelo comportamento da arrecadação da receita que a gente vem observando nos últimos anos, que tem sempre excedido em arrecadação todas as perspectivas estabelecidas em orçamento, vai passar dos R$ 200 milhões e nós convivemos com uma realidade de uma cidade abandonada. Essa semana, eu saí nas ruas e recebi a indignação da população com um climão de fim de governo. É isso que a população tem sentido. Quando sai pelas ruas, à noite, a cidade está escurecida. Permitiu-se que a cidade estivesse no escuro. Dado a isso, nós trazemos as questões de insegurança pública, porque começa a colocar a população em risco. Os assaltos de pontas de esquina começam a acontecer e isso é uma queixa de toda a população. Essa semana, eu utilizei a ferramenta do Instagram, postei algumas imagens de pessoas que me mandaram em diferentes pontos da cidade e eu recebi manifestação de toda a população de Berimbau citando bairros que eu até desconheço, localidades que eu até desconheço sendo vereador dessa casa. E aí, quando a gente vai comparar a nossa realidade às contas públicas, nós temos aqui o vereador Denilson, está aqui com um extrato de contrato da empresa Palmas Luz no valor de dois milhões de reais para fornecimento de material. A população vai e solicita da Prefeitura Municipal através do Disque Luz e diz que a compra está em processo licitatório. Isso é falta de cuidado e de responsabilidade, porque, se tem pendência licitatória, precisa fazer a licitação antes do material acabar, porque não é um serviço que pode ficar precário, só pode ficar precário nos moldes do governo da Prefeita Tânio Chida. E aí, a gente precisa falar da questão da iluminação pública, os desportistas de Berimbau, que não têm tido nenhum tipo de ação, o Departamento de Esportes no município está inerte. o estádio municipal está abandonado, todas as quadras públicas que têm como manutenção da Prefeitura estão abandonadas, só estão sobrevivendo os campos, os bairros que são mantidos por pessoas civis, inclusive eu, na condição de vereador, me comprometi com a comunidade onde eu faço pagamento de um arrendamento de uma área de terra para se fazer a prática de esportes. Eu já faço isso há algum tempo. e o município não faz exatamente nada. A quadra da praça está abandonada, todos os equipamentos de esporte e as práticas esportivas da cidade estão abandonadas. E aí nós precisamos falar também a respeito do fornecimento de fraldas. Há duas semanas o líder da situação fez defesas acerca da distribuição de fraldas que está tendo e eu continuo recebendo queixas por parte da população que não existem as fraldas. E aí eu fico sem saber em quem acreditar. Eu não quero acreditar que o meu colega vereador é mentiroso, mas também não posso duvidar das pessoas que estão lá fora e que votam em todos nós e que precisam do serviço público. E aí a gente precisa tratar de todas essas situações aqui nesta casa e a prefeita Tânio Chida com 170 milhões de reais livre nas mãos para fazer como quer. Governando uma cidade que tem um potencial econômico muito forte, superando todas as expectativas de arrecadação e que dá uma cidade pequena ao povo de Birimbau para morar. Eu quero relatar aqui a respeito da peleja dos servidores públicos municipais de carreira, daqueles, doutor Bruno, que escolhem não fazer parte da política. Todo cidadão ele é livre para escolher fazer parte da política ou não. Mas aqueles aqui em Birimbau que fazem a escolha de não fazer parte da política, eles são oprimidos e massacrados. Eu recebi essa semana um servidor público com mais de 10 anos de carreira no município de Constantio de Acoípe e que me trouxe o contra-cheque de servidores admitidos com data posterior a dele e que recebem quatro vezes mais o salário que ele recebe a título de gratificações. E essa prática é terrível quando a gente se aplica a uma pessoa que se submeteu a um concurso público que parou durante algum tempo da sua vida para estudar, para alcançar uma colocação pública, assumir e depois ser desrespeitado. São sobre essas coisas todas que o nosso mandato traz a nossa representação e cobra durante todo o tempo. Eu quero falar aqui também, vereador Denílson, como vossa excelência muito bem lembrou, a respeito do pagamento dos precatórios da educação. São R$ 7.252.000 que ficaram em conta para fazer o rateio aos professores que trabalharam no período de 1996 a 2007. Já existe legislação que assegura o pagamento. A prefeita Tânia Oxida gastou o dinheiro no São João do ano passado, mentiu para os profissionais quando reuniu e disse que pagaria em dezembro. Nós já estamos em março e não pagou. E eu não estou vendo o jeito ainda de pagar. Então, eu peço aos professores que se mobilizem enquanto categoria e que cobrem dos seus direitos porque nós fazemos isso, faremos isso aqui nesta Câmara até o dia do pagamento. Nós estamos aqui relatando falhas do governo, falhas gravíssimas de manutenção de serviços básicos. Eu peço ao povo de Binibau que está aí fora, que acompanhe as discussões dessa casa, que observe que esse é um modo de governar. qualquer atitude diferente a partir de amanhã que nós estamos em vésperas de ano eleitoral, a gente já percebe essa discussão aí fora por parte da população que ano que vem tem eleição e as pessoas precisam saber quem é Tanya Oshida. Nós já a conhecemos há quase 20 anos na política e nós já sabemos o seu formato de governar. Então, que isso não seja esquecido ainda, que atitudes sejam transformadas à beira da eleição, mas a população sabe de fato onde está pisando. Eu quero ainda aproveitar nesta sessão para cobrar o transporte escolar universitário dos alunos de Cachoeira lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano que ainda não foram atendidos. Me disseram que apresentaram essa demanda ao Executivo ainda no ano passado, tomaram os documentos dos alunos dizendo que faria um pagamento de uma ajuda de curso para o transporte e que a única solução que deram até, que o vereador falou na semana passada que deram inúmeras soluções e que eles não aceitaram, ofereceram um carro sem motorista para os estudantes irem ao FRB. Aí os senhores vejam o tamanho da irresponsabilidade do governo Taniochira quando oferece um carro sem motorista a estudantes que não têm prática de volante, não são habilitados e para trafegar na rodovia 101 que é considerada uma das mais perigosas do Brasil. Então, só para os senhores verem, o tamanho da irresponsabilidade do governo e os estudantes estão aí aguardando providências e nós continuaremos a cobrar aqui. Lembrando que o custo, vereador Denício, diário de deslocamento daqui para a cachoeira é de R$ 50,00 por dia e para um estudante bancar isso só sendo muito rico porque pobres e trabalhadores não conseguem custear R$ 50,00 de transporte por dia. Então, são essas as nossas posições aqui no mandato. Quero aqui cumprimentar e me solidarizar ao povo da Cajá que ontem se manifestou pela manutenção das vias, das estradas vicinais que estão abandonadas também nesse governo. Me solidarizar, todo o meu respeito e que dizer que aguardem, não aguardem mais mudanças para todo o pessoal da zona rural que está aí abandonada, toda a zona rural está sem manutenção de estrada, sem coleta de lixo que sempre tiveram a coleta dos resíduos, não está acontecendo e os senhores se conscientizem que este é o formato de governar da prefeita Tânia Uchida. Daqui a alguns meses nós já estaremos tratando de eleições municipais e essa será a hora definitiva de nós resolvermos isso. Eu quero agradecer a todos pela atenção mais uma vez, me solidarizar a todos os moradores da Cajá, a que é de vereador e o trabalho não para. Tenham todos uma excelente manhã e até a próxima sessão. Obrigado.